Música 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 Fortaleza Fortaleza Tu és o time Que mirou minha cabeça Tu segue tricolor Que morre na minha veia Um sentimento Que nunca entenderão Somos teu dom Pintual a tua nação Ó Fortaleza Onde tu estejas eu te sigo Meu fanatismo É dado de pai para filho Vestir teu manto Já virou religião Cantar teu hino Quando a corda é minha oração Não vou parar De te apoiar Até na pele Tatuei tua bandeira Fui batizado Na cor branca azul meu Deus Vemos pra te apoiar Fortaleza Meu amor Eu respiro suas cores Vermelho Azul Fortaleza Fortaleza Por fim de glória e tradição Fortaleza Quantas vezes campeã Fortaleza Querido e do ladrado Está sempre guardado Dentro do meu coração Altivo Fortaleza Tua vida Certificou Tua glória Lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Tua parte Tua parte Mesmo que não tem rival Tua turma é valente É sensacional Salve o tricolor de aço Do soberbo Tua vida Representa o norte Combate Tua guerreira Tua grande Forte Sem demonstrar Cansaço Receba Um sincero Abraço Na torcida Tão leal Meu fico Lourde naço Fortaleza Fortaleza Por fim de glória e tradição Fortaleza Quantas vezes campeã Fortaleza Querido e do ladrado Está sempre guardado Dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Tua parte Mesmo que não tem de marco Tua turma é valente É sensacional Salve o tricolor de aço No campo Tua vida Representa o norte Combate para guerrilhos Vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero Abraço Na torcida Tão leal Meu tricolor de aço Receba um sincero Abraço Na torcida Tão leal Meu tricolor de aço Tão leal Toda a gente Entele Vamos lá, vamos lá, vamos lá!